Hoje vai rolar a festa do whisky Na minha casa chega a mulherada e vem E vem gatinha, vem, e vem gatinha, vem Tomar um banho de whisky também Vem, vem gatinha, vem, vem, vem gatinha, vem Tomar um banho de whisky também Tá tudo preparado, hoje vai acontecer Essa festa é diferente, ninguém vai querer perder Mulheres bronzeadas na beira da piscina Caminhão de Red Bull, picanha Argentina Mas só não vale se apaixonar Mas só não vale se apaixonar É proibido dizer qual o seu nome Levar o namorado, dar o seu telefone Hoje vai rolar a festa do whisky Na minha casa chega a mulherada e vem Vem gatinha, vem, e vem gatinha, vem Tomar um banho de whisky também Vem, vem gatinha, vem, vem, vem gatinha, vem Tomar um banho de whisky também Chama o meu gatinha Tá tudo preparado, hoje vai acontecer Essa festa é diferente, ninguém vai querer perder Mulheres bronzeadas na beira da piscina Caminhão de Red Bull e picanha A gente no quê? Mas só não vale se apaixonar Mas só não vale se apaixonar É proibido dizer qual o seu nome Levar o namorado, dar o seu telefone Hoje vai rolar a festa do whisky Na minha casa chega a mulherada e vem Vem gatinha, vem E vem gatinha, vem Tomar um banho de whisky também Vem gatinha, vem Vem gatinha, vem Tomar um banho de whisky também Vem gatinha, vem Vem gatinha, vem Tomar um banho de whisky também Vem gatinha, vem Vem gatinha, vem Tomar um banho de whisky também Uou, 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 uou Uou, 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 uou